O que é o pastor Elias? Elias Rodrigues vai estar pregando aqui hoje Dentro do carro meu, eu disse Se Deus for na vida desse homem Deus vai usar para falar comigo hoje Tomei banho, coloquei meu short Porque o culto foi na rua Coloquei minha camiseta Desci, sentei lá em cima E esse homem começou a falar da palavra de Deus Começou a falar sobre Pedro Que Pedro tinha que tentar de novo Recomeçar E eu lá sentado E Deus falando comigo E fazia muito tempo, irmãos Que eu não via a voz de Deus Já fui ferido muitas das vezes Por meninice dentro da igreja Mas Deus me conhece Eu sou um homem sério Um homem que acabou de falar aqui Que prega a palavra de Deus E Deus conhecendo eu Sabia que eu só ia dar credo Se fosse dentro da palavra de Deus E lá sentado estava Deus tomou ele Levou até onde eu estava E falou tudo isso Que hora Vós acabaram de ouvir Eu louvo a Deus Porque Deus me levantou Subi para casa Falou língua estranha Tomei banho em casa Falou língua estranha Deitei para dormir Falando língua estranha E nunca mais Voltei para o mundo Porque Deus é fiel Aquilo que Deus prometeu para você Querendo Satanás ou não Vai se cumprir Porque diz a Bíblia Ainda que você seja infiel Deus permanece fiel É Ele que levanta É Ele que fortalece É Ele que guia o meu O teu O nosso passo Cada um que está aqui Nesta noite Tem uma chamada Todos aqui tem uma chamada Agora basta A você e eu Crer ou não crer Há uma frase Do escritor Que eu gosto dele muito Chama Augusto Cury Você prefere Duas coisas Ser feliz Ou ter razão Mas nessa noite irmão Diante da noiva de Cristo Diante desse pastor Que eu não conheço Pastor Mas diga de passagem Para o senhor ter Uma igreja avivada Não com o baú Mas com a palavra de Deus Seja Deus louvado Na sua vida Companheiro Também o pastor Elias A irmã Marça Me recebeu na sua casa Hoje Diga de passagem Conheci esse homem já Pela rádio E não pessoalmente Mas eu louvo a Deus Que Deus colocou O pastor Elias A irmã Marça É no meu caminho E glória a Deus Que Deus me levantou Vim hoje Lá de Jaguariuna Cujo sotaque Se instalar Meu carro Está com o moço Lá trabalhando E com essa chuva Vim de moto Eu falei Eu vou de moto Pastor Porque eu creio Deus curou Dez leprosos Só um voltou A agradecer Com chuva ou não Eu vou lá hoje Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Deus te abençoe Irmão Ronaldo Que Deus Cumpra as suas palavras Em sua vida E que Realmente tudo isso Venha a ser concretizado Na sua vida Se não toma o microfone O cara já prega No meu lugar É brincadeira É brincadeira